Arbejim, reza o salão Eu souberto, eu souberto, eu souberto, eu souberto. Eu souberto, eu souberto. Eu souberto, eu souberto. Eu souberto, eu souberto, eu souberto. Eu souberto, eu souberto, eu souberto. Eu souberto, eu souberto, eu souberto. Amém. Murat, bırakın adına bu kız olayın. 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 Música 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 Amém. 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 Mugfaistul khalubabe, Zalem xaluv xalume Kabre peimane, Zalem xalume Kabre peimane, Zalem xalume O que é isso? Eu vou te dar uma boa vida. Ah, oh, 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 oh. Ah, não pode me salvar, não pode me salvar. Você vai ver? Mg, Zaren, Dilan, Mg. A CIDADE NOVA 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 Amém. Música 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 Música